Na hora de abastecer o seu veículo, é comum dar uma olhada na tabela de preços dos combustíveis. Com a gasolina mais cara, o etanol acabou sendo o mais vantajoso em muitos estados do Brasil. Mas nos postos em Aracaju, mesmo com o preço alto, os condutores ainda preferem a gasolina. O pior é que eu só tenho essa solução só, eu não posso botar o etanol porque o carro não pega. Mas o preço está subindo, cada dia que a gente passa, cada dia sobe. É impressionante. Não compensa você botar o etanol porque ele consome mais. Eu tiro pelo meu carro, que eu boto etanol, eu rodo 80, 100 quilômetros, eu gasto quase 100 reais de etanol. De maneira geral, o etanol acaba sendo mais vantajoso quando o preço dele estiver equivalente a 70% ou menos do que o valor da gasolina. Segundo o especialista, o que define o preço dos combustíveis é o período de safra em cada região. Como nós já estamos no finalzinho da safra, a tendência é de que a oferta do produto diminua e com isso o aumento do preço já é esperado. E o outro fator é o preço, seria o posicionamento do preço da gasolina nas bombas. Quando o preço da gasolina está mais caro, de certa forma ela está estável, isso facilita a leitura do consumidor de que fica mais vantajoso ou até equiparado o consumo de etanol. Isso vai dar autonomia de cada veículo. Isso vai dar autonomia de cada veículo.